É que você quer o seu amar, não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa, que não perca a luz ontem Ficou pra hoje Estou mais, já me sinto como um velho amigo seu Eu vou sentar esta noite comigo, eu vou ter que te cantar o mal Se o homem já pensou na rua, como ainda não tem o seu interesse O povo canta, se as músicas da sua voz vai sezar Estranho é gostar, canta o seu áudio na azul Estranho é um impacto, vai mudar as laranjeiras Enquanto eu chego ali, me entro no elevador Enquanto eu chego ali, me entro no elevador Enquanto eu chego ali, me entro no elevador Estranho é um impacto, vai mudar as laranjeiras Estranho é um impacto, vai mudar as laranjeiras Enquanto eu chego ali, me entro no elevador Aperta o danço até o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que me lembra tanto, sou o que ficou pra hoje Chega simples, como o temporal Chega simples, como o temporal Que me lembra tanto, sou o grade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL